Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. França não descarta sanções energéticas contra a Rússia, diz ministro da Economia. Paris, Reuters, sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia estão prejudicando a economia do país e o presidente Vladimir Putin, disse neste domingo o ministro das Finanças da França, acrescentando que a proibição das importações russas de petróleo e gás para a União Europeia, continua sendo uma opção para o governo francês. Estão prejudicando o Estado russo e estão prejudicando Vladimir Putin, disse Bruno Le Maire em entrevista ao canal de televisão LCI. Le Maire acrescentou. Devemos parar imediatamente de comprar petróleo russo? Devemos parar de importar gás russo um pouco mais para frente? O presidente nunca descartou essas opções. Ainda na entrevista, ele disse esperar que a atual alta dos preços da energia seja uma questão de meses. Não acho que tenhamos entrado em uma espiral inflacionária. Para Le Maire, os preços da energia voltarão a níveis mais razoáveis assim que a Europa cortar suas importações de petróleo e gás da Rússia. Por Richard Logue, saiba mais mais Karina Bach revela o uso de drogas e suruba em festas com diretores da Globo mais GF. Esposa de personal que agrediu morador de rua afirma. Via imagem de Deus mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais Omicron. Sintoma inesperado da infecção em crianças preocupa equipes médicas mais vendedores do mercadão de SP. Ameaçam clientes com golpe da fruta mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais Expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011 mais Agência do Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.